O técnico Renato mandou um duro recado para o presidente Guerra, que já está ciente de uma exigência em tom quase de ameaça para o futuro do Grêmio. Nós vamos falar sobre o que quer Renato e o quanto este plano é possível de ser realizado pelo novo presidente. Salve, galera! Tudo certo com vocês? Chegando aqui numa dupla para destacarmos o Grêmio. Eu sou o Matheus Dávila e nós vamos juntos para falarmos sobre o pedido de Renato. Mas antes, deixa o like, compartilha o vídeo, te inscreve no canal, ativa as notificações e vem fazer parte da dupla. Renato, ele é um cara muito sincero, a gente sabe disso, muito sincero e fala aquilo que pensa, doa quem doer. E em conversa com o jornalista Rica Perrone, recente, ele foi muito claro sobre o que acontecerá com o Grêmio, se, na opinião dele, né, óbvio, as coisas não forem conduzidas da forma como ele, Renato, está apontando. Para Renato, se o Grêmio não contratar, se o Grêmio não investir dinheiro e, de maneira significativa, o Tricolor voltará para a Série B do Brás Leirão. Ou seja, o risco de rebaixamento existe. E aqui é importante, dentro desta ideia do Renato, posicionarmos até mesmo o futuro do treinador. A renovação de Renato sempre esteve condicionada na possibilidade do Grêmio investir no mercado de transferências. Mas o presidente Guerra, desde que se lançou como candidato, tem deixado claro nos seus discursos externos de que ele está disposto a utilizar o poder de endividamento do Grêmio, se for preciso, para agregar qualidade. Porque, de acordo com o Renato, se o Grêmio não contratar e contratar de maneira assertiva, colocando qualidade e qualidade custa caro, como o próprio comandante falou para o Rica Perrone, o Grêmio estará fadado a um novo rebaixamento, o quarto da sua história. E não pode, não pode acontecer uma coisa dessa. Por isso, o Renato está fazendo indicações. E todos os sinais apontados nos bastidores nos levam a crer que o presidente Guerra vai fazer aquilo que Renato deseja, que é colocar dinheiro e contratar. Mesmo que isso signifique, daqui a pouco, o Grêmio aumentando a sua dívida. Existe uma linha muito tênue entre contratar, reforçar o time e endividar o clube. Esta linha é o desafio. O desafio do Conselho de Administração, o desafio do novo CEO que vai ser contratado, o desafio, inclusive, do Departamento de Futebol. Renato também foi muito claro que o seu estilo é esse. Ele é centralizador e continuará sendo. A entrevista do Renato, aliás, para o Rica Perrone, ela é bastante importante. Porque ele, Renato, conversou com um amigo e, nesta conversa, ele se sentiu bastante à vontade para abordar vários temas, várias pautas e até histórias do passado. Vale a pena. Se você não viu, acompanhe. Vai lá, assista. A gente deixa aqui para você dar uma conferida nesse bate-papo. Renato, contudo, deixou evidente o seu desejo de continuar com o Diego Souza. O seu desejo de ter um time muito melhor do que foi e o seu receio. Uma das frases do treinador, inclusive, foi de que o Grêmio não subiria se ele não tivesse chegado. Essa é uma frase muito forte, tá? E mais do que isso, é uma crítica ao antigo trabalho, o trabalho do técnico Roger Machado. Segundo o Renato, quando ele chegou lá, ele olhou e disse, meu Deus, isso aqui não vai dar certo. Mas acabou que as coisas se ajeitaram, né? No entendimento dele, graças ao trabalho, ao seu estilo, e o Grêmio subiu. Tudo bem. A crítica do Renato e até um pouco do ego dele aparecem nesse bate-papo. Mas vale a pena você conferir. O recado foi esse. Um recado até ameaçador. Se não contratar, vai cair de novo. O presidente sabe e, por isso, está investindo. Deixa o like, compartilha o vídeo, te inscreve no canal, ativa as notificações e vem fazer parte da dupla. A gente se vê. Tchau, tchau.